Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a campanha massiva da maçonaria com a futura intervenção militar. Esse grupo que tem atividades semi-secretas e é um grupo de batatinhas, ou seja, é um grupo que aceita só homens, não existe maçom mulher, é o clube do bolinha. E outra coisa também, e o discurso desses caras, tem que colocar comunista na maçomor, será que a concepção de democracia para esse povo é o seguinte, todo mundo é obrigado a pensar de forma capitalista, todo mundo tem que ser capitalista e pronto, acabou. É isso que é o pensamento, não somente desse grupo, como também de toda extrema direita, é esse discurso, é essa concepção de idealizado. Mas eles não explicam que essa república foi para atender o interesse deles, porque os homens que financiaram a república eram maçons, inclusive quem traiu, inclusive membros da própria maçonaria, porque a gente visto que D. Pedro II e D. Pedro I eram membros da maçonaria, e traíram essas pessoas em nome do poder. E a ordem que está presente na bandeira, não é nada mais, nada menos do que o grupo da maçonaria mandar, maçonaria é essa, que é dividida entre membros do sistema financeiro, empreiteiros, ladrões, da maçonaria, donos de frigorífico que enriquecem de forma vetinosa. E aqui eu espero que o YouTube não venha a interpretar como um discurso de ódio, mas eu quero questionar o discurso de ódio do pessoal da maçonaria. E outra coisa também, quem pensa que intervenção militar vai salvar, ditadura militar só serve para encobrir os erros. Eu fico pensando, eles falam tanto que é contra as ditaduras socialistas e defendem ditaduras militares, com o seguinte discurso, mas dessa vez é uma intervenção rápida. Em 64 eles diziam a mesma coisa e ficaram 21 anos no poder, tudo sustentado pela essa elite parasitária que manda no Brasil. E nem essa elite maçonaria. E não estou falando discurso de ódio, não YouTube, estou falando o contexto historiográfico. Portanto, não venha que esses discursos comunista tem que ir para a masmorra. Ninguém deve ser condenado por pensar diferente. Isso é um dos princípios básicos da democracia. A convivência com várias tendências ideológicas. O único tipo de ideologia que deve ser abominável é aquela ideologia que defende superioridade de raça e outras coisas. As ideologias socializantes de esquerda não pregam superioridade de raça. E é isso galera, espero que esse vídeo não seja desmonetizado. Espero que o FIC seja bem entendido. Porque dá para cansar com esse discurso de ódio. O comunista tem que ir para a masmorra. O povo tem que ser capitalista e pronto. Isso é um discurso autoritário. autoritarismo em pleno século XXI. Pessoas em pleno século XXI defender um discurso desse mostra que o Brasil está tão atrasado. Por quê? Não se vê, por exemplo, nos Estados Unidos alguém pedir intervenção militar lá. Países... O Canadá, por exemplo, países evoluídos não tem esse discurso como de intervenção militar. A Suécia, a Suíça, a Dinamarca não tem esse discurso. Se bem que no caso da Suíça nem precisa, né? Porque toda a população adulta tem treinamento militar. Isso quer dizer que a Suíça é composta por militares basicamente. Que são dispostos em caso de guerra. Embora a Suíça sempre procura se mantendo parcial. A população está preparada, né? E nesse caso, galera, vamos procurar compreender o diferente. Que é um princípio democrático aceitar quem pensa diferente de você. E não entrar nesse discurso de ódio mesquinho, moralista sem moral. Pois bem. Espero que todos gostem desse vídeo. Dê um joinha, dê um joinha. Compartilhem nas redes sociais. Espero que o YouTube e esse robozinho não interprete como discurso de ódio. Mais um que deixe bem claro que é um discurso questionando todo esse ódio que está sendo pregado na mídia. É algo que é nocivo para a sociedade. E falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!